Agradeço a todos os irmãos e a paz do Senhor Jesus. A gente vai começar um trabalho de evangelismo agora aqui no lugar chamado Cajep, onde tem uns moradores aqui que invadiram o lugar. A gente vai estar lá anunciando a palavra do Senhor Jesus, minha esposa, nosso diácono, o Jô Natalí também, a esposa do nosso diácono que está aqui, esses moleques aqui, os meninos que vêm, os meus filhos também. A gente vai estar fazendo o trabalho, vamos estar colocando aí no canal. Temos algumas cestas básicas aqui, um pouquinho mais. Temos quatro para ver se Deus nos dá direção, nós vamos estar assim abençoando as vidas, mostrando um pouco do trabalho lá dentro também. Tá bom? Deus abençoe vocês e depois a gente vai estar entrando em comunicação. Fique em paz. Irmão, nós estamos aqui na casa da Ana Alexandra. Alexandra, né? Alexandra, né? Alexandra, né? Tá aqui, ó. Quantos filhos a senhora tem? Dez. Dez filhos, irmão, né? Só tem um. Só tem nove. Só tem nove aqui, né? Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha a família. Olha, né? Ela que congrega ali em uma assembleia aqui, perguntando se os irmãos vêm aqui. Infelizmente, as igrejas, o amor esfriou, né? Os pastores aí, eles não prestam mais atenção às almas. E nós estamos aqui, por misericórdia, nós fizemos uma coleta de alimento aí. E Deus abençoou. Muitas pessoas aí doaram para nós. E nós viemos agora fazer a obra de Deus, tá bom? Então, nós vemos aqui, irmão, a situação, né? A casinha dela é bem humilde. Nós vemos também que a opressão também é muito grande, né? A opressão física, né? O inimigo oprime as famílias na área da fome. Ela vive de reciclagem aqui. Mas mesmo assim, não dá para... Não dá para sumprir as necessidades da família, certo? Por isso nós estamos aqui, Deus tocou no coração do filhinho dela. E eu perguntei, e sua família está ali? Falou que o companheiro dela se encontra aprisionado. Então, irmãos, nós vamos estar assim, orando, fazendo uma oração por ela, tá bom? Olívio, vem cá. Fazer uma oração pela senhora, tá bom? Irmão... Pegar ela. Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, Pai. Começa a visitar a vida dessa mulher em nome de Jesus. Toda a opressão, ó Pai amado, na sua mente, na sua cabeça, meu Pai, familiar, Senhor. Vai colocando por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Coloca por terra agora em nome de Jesus Cristo. Vai cair por terra todo o mal. A luta aqui é espiritual, em nome de Jesus. Vai toda a tristeza, toda a angústia na mente, todo o espírito de miséria que tem feito essa família sofrer, que está dentro desse lar agora, que está fazendo, meu Pai, a família, as crianças sofrerem, Pai. Vai colocando por terra agora em nome de Jesus Cristo. Vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te peço agora, Pai. Coloca por terra toda a pomba de Jesus, em nome de Jesus, Pai Santo, Pai amado. Meu Deus, comece a mudar a situação dessa mulher em nome de Jesus. Muda a situação dessa senhora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo aqui todo o espírito imundo, ó Pai. Eu repreendo aqui todo o espírito de enfermidade, meu Senhor, na sua casa, na sua vida. Em nome de Jesus está escrito, meu Pai amado. E de pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Porque de graça nós recebemos, Pai, de graça também nós vamos dar. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que todo o espírito imundo que tem entrado vai receber no fogo agora. Toca nela, Jesus. Toca nela, Jesus. Toca nela, Jesus. Toca nela, Jesus. Toca nela agora, Jesus. Toca nela agora, Jesus. Vai tocando nela agora, em nome de Jesus. Vai, amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vai. As duas mãos para trás, Satanás. Jesus. As duas mãos. As duas. Vai. Em nome de Jesus Cristo. Ok, irmão, ó. O responsável por essa... Por a miséria dentro do lar, ó. Quem é? Ó. Ó, quem é aqui, ó. Vai. Em nome de Jesus. Vai, olha pra mim. Abre os olhos dela. Abre os olhos dela, em nome de Jesus Cristo. Vai, levanta a cabeça, abre os olhos dela. Qual é o espírito imundo que tá aí? Hã? Qual é o espírito imundo que tá aí, em nome de Jesus? Quem é? Vai, fala. Em nome de Jesus Cristo. Vai descer um anjo aqui, vai meter a espada nas costas dela, ó. Xande, co, bam, de raio. E viu o anjo? Tã? Shhh. E pepou? Vai, qual é o nome do demônio que tá aí? Qual é o nome do demônio que tá aprisionando ela? Vai, abra a boca. E fala agora em nome de Jesus. Queima, Jesus. Fala em nome de Jesus Cristo. Queima, Jesus. Fala em nome de Jesus. Vai, em nome do Mestre Jesus Cristo. Vai, fala. Vai, tranca a roupa. Maria Bolã, vai. Em nome de Jesus, vai. Abra a boca. Abra a boca e fala agora em nome de Jesus Cristo. Acende minha mão aqui, Senhor. Como teu servo, em nome de Jesus. Xanduai. Em nome de Jesus. Imbikandarabandai. Suribikandarabandai. Em nome de Jesus, vai. Vai, em nome de Jesus. Deus iria o anjo. Mete a espada nas costas. Pai. Agora. Em nome de Jesus. Vai fazendo ela falar. Vai falar, desgraçado. Tu gosta de mim? Hã? O que que tá fazendo com essa família? Hã? Nada. Tá fazendo o que com essa família? Fala, vai. Hã? Nada. Tá destruindo lá, né? Na fome, né? Na fome, né? Na fome, né? Claro. Hã? Não sei. Hã? Qual foi o espírito mundo que trabalhou lá na vida dele? Qual foi? Hã? Não sei. Quem é o chefe aí da falange? Quem é o chefe da falange? Não sei quem é. Sabe sim. Viu? Na autoridade, em nome de Jesus. Mete fogo aqui, pai, da minha mão. Sim. Faz esse espírito mundo sentir a tua ainda. Vai, isso. Acende. 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 Ele não vai aguentar, não. Acende. 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 Em nome de Jesus Cristo. Mete a espada nas costas. Traz pra cá, Gabriel. Tô. Vai. Traz pra cá. Traz pra cá. Traz pra cá. Isso. Isso. Traz pra cá. Isso. Em nome de Jesus Cristo. Duas mãos amarradas. Duas mãos amarradas. Levanta agora. A cabeça dela olha pra mim. Vai. Em nome de Jesus. Olha pra mim. Nós viemos aqui porque essa alma é importante pra Jesus. Tá escutando? Essa alma é importante. Vai deixar esse lar. Vai deixar essa casa. Quanto tempo tá aí? Quanto tempo tá aí dentro dessa casa? Quanto? Sabe sim. Vai. Em nome de Jesus. Quanto tempo tá aí dentro dessa casa? Quanto tempo tá dentro dessa casa? Vai. Dentro dessa vida. Quanto tempo tá aprisionando? Vai. Em nome de Jesus. Quanto tempo? Hã? Quanto tempo? Em nome de Jesus Cristo. Vai. Demônio do inferno. Vai. Eu quero o chefe aqui. Tá o chefe aqui. Vai. O responsável. A Maria Mulano. Que tá aqui. Que tá aqui nesse lugar. Fazendo esses retratos todos. Em nome de Jesus. É assim que não dizem. Em nome de Jesus. Trai pra fora. Pra fora. Pra fora. Queimar e toda protestar toda a legião. Pra fora. Em nome de Jesus. Queimar e Jesus. Queimar e Jesus. Que todo o mal na vida dela. Toda a legião do inferno. Agora. Pra nunca mais voltar. Vai. Do pequeno ao maior. O zé chumirim dentro das crianças. O zé chumirim dentro das crianças. Em nome de Jesus. Acorrenta todos eles. Que no nome de Jesus Cristo. Que todo o mal. Pra nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Sã. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Levanta a mão. Diga Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te aceito. Te aceito. Como meu salvador. Eu te aceito. Escreva o meu nome. Escreva o meu nome. No livro da vida. Em nome da vida. Diga Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu sei. Que o Senhor. Vai mudar. Minha situação. Amém? Deus abençoe. Tá certo? Tá. Em nome de Jesus. Esse é o trabalho. Que a gente tá fazendo. Deus abençoe essa família. Para a glória. Do santo nome de Jesus. Vamos entregar a feira basca. A senhora que veio buscar aqui. Vem cá moça. Toma. Tudo bom. Filma sim. Marca um dia pai. Faça uma visita. Tá certo? Faça um precário. Deus tá querendo operar a liberdade. Tá bom? Mas em outros dias aí. Deus matar aí. Não levar seus filhos lá na igreja. Tá certo? Pai, a gente pode até combinar aí de arrumar um outro e não aí dar uma arrumada na casa dela. Não é? Já tirar aquelas coisas sujas ali que é que não faz criança. Entendendo? Eu tinha chegado ali. Eu tinha saído aí. Eu já ia ficar desistindo. Tá certo? Tirar aquilo ali por causa de inseto. A das crianças dela. Der uma arrumada bem boa ali. Passar um dia trabalhando. Tá certo? A gente vai vir aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.